Neste sábado acontecerá um evento destinado a mulheres com deficiência auditiva. Um trabalho de inclusão feito pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos, a APAS de Parnaíba, e que visa promover a campanha Outubro Rosa, levando informações sobre o câncer de mama à comunidade surda. Outubro Rosa é um evento inclusivo que teve início no ano de 2016 da doutora Edilene, em parceria com a APAS, para realçar a importância do aprendizado de Libras pelos profissionais de saúde para melhor atender e informar as pessoas surdas no que diz respeito à saúde delas. Esse evento é somente para pessoas com surdez, mães, familiares e pessoas com problemas auditivos. A APAS já faz isso há sete anos, juntamente com ela. Esse evento vai ser dia 22 de sábado agora, e estamos convidando, como é um evento interno, e inclusivo também, ele é exclusivamente para essas pessoas. E o tema desse ano é empatia. Vamos conhecer o sinal de empatia? O que quer dizer? Eu cuido de você e você cuida de mim. Eu cuido de você e você cuida de mim. Obrigada.